Questão de número 3 Universidade Federal da Bahia Advogado IADES 2014 Acerca de direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal assinale a alternativa correta vamos lá uma vez naturalizada brasileira a pessoa não mais perde a nacionalidade gente, nada a ver, né? quer dizer que tipo assim você se naturalizou brasileiro você nunca vai perder a nacionalidade brasileira? quer dizer então que não existe a hipótese de cancelamento da nacionalidade brasileira por parte da decisão judicial de uma decisão transitada em julgado da Justiça Federal porque é o artigo 109, inciso 10 da CF88 e além do 109, inciso 10 é justamente a primeira situação de perda da nacionalidade brasileira olha só o parágrafo 4º parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional então o juiz federal cancelou a naturalização voltou a ser estrangeiro deixou de ser brasileiro naturalizado posso marcar a letra A? de jeito nenhum vamos lá né desculpa aqui gente vamos lá considera-se brasileiro naturalizado agora que eu vi que está sem as letrinhas mas enfim o importante é que vocês conseguem resolver as questões vamos lá considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com brasileiro nato por mais de 5 anos gente tem esse critério na Constituição Federal? claro que não nada a ver esse tipo de situação tá? vamos lá letra C considere que Joana cidadã brasileira casada com Ricardo cidadão espanhol ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Marcelo filho do casal nascer nessa situação Marcelo será considerado brasileiro nato claro que sim a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil então ó considere que Joana cidadã brasileira casada com Ricardo cidadão espanhol ocupe posto diplomático brasileiro na China a Joana está a serviço da República Federativa do Brasil resposta letra C artigo 12 inciso 1 a linha B olha só como é que é o artigo 12 inciso 1 a linha B de bola da Constituição tá? são brasileiros natos B os nascidos do estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil então é o caso ó é o caso da Joana beleza? beleza vamos lá ó próxima situação aqui ó é brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado podendo né vamos lá ó brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado brasileiro nato se residir no Brasil e optar a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira nada a ver né? então aqui ó eu tenho que achar a correta um brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado brasileiro nato se residir nele ele pode se transformar em brasileiro nato gente? eu tenho um naturalizado olha que questão maluca aqui ó eu tenho um naturalizado que pode ser considerado brasileiro nato se residir no Brasil e optar a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira não eu tô falando de um estrangeiro que pode virar brasileiro nato nos termos do artigo 12 inciso 1 a linha C nada a ver né? a resposta realmente ali ó a letra C e na letra E ó o estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante de jeito nenhum no Brasil não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião beleza? então aqui ó questão de número 3 realmente né a resposta aí ó letra C eu só esqueci de colocar as letrinhas ali mas enfim vocês conseguem resolver de uma maneira geral